Salve nação, JM na voz aqui para mais um vídeo trazendo aqui novidades para vocês sobre essa contratação inesperada do Felipe Coutinho porque sim nação, se vocês não estão sabendo, o Flamengo fechou a contratação de Felipe Coutinho então fique ligado até o final do vídeo para vocês saberem como será essa contratação e também saberem quando o Coutinho vai chegar no CT do Flamengo para assinar contrato porque sim, já tem uma data exata para o Coutinho assinar com o Flamengo que está sendo apresentado e tudo mais então fique ligado até o final do vídeo, está nação para saber todos os detalhes mas antes disso fortalece com o like, o like de vocês é extremamente importante ajuda demais aqui no desempenho do vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação para todo dia estar aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações do Flamengo dito isso, vamos direto para o que interessa porque é isso mesmo o Flamengo fechou a contratação de Felipe Coutinho porém, é por empréstimo, beleza? Isso mesmo o Coutinho, que estava emprestado a um clube do Catar rescindiu seu contrato de empréstimo com esse clube e voltou ao Aston Villa lá, ele foi informado que não tem espaço e que poderia buscar um novo clube para ser emprestado e ele, junto com o seu empresário, se ofereceram para o Flamengo que a direção do Flamengo foi até o Tite, perguntou se era viável, se não era o Tite disse que gostaria de ter sim, o jogador no seu elenco, gosta muito do futebol dele e o Flamengo negociou então o empréstimo e chegaram então a um acordo, obviamente que o salário do Coutinho vai ser reduzido drasticamente para os padrões brasileiros, o Coutinho aceitou, disse que não tinha problema então o acordo está fechado o empréstimo de Coutinho com o Flamengo será até o final deste ano tá bom, nação? o jogador, segundo informações, como eu disse, é aguardado neste final de semana ou sábado ou domingo para já estar assinando seu contrato e começar os trabalhos com a equipe do Flamengo então, mais um reforço para o Mengão aí neste ano de 2024 o Flamengo está contratando muito pouco, né? mas agora chegou aí um grande reforço e, digamos assim, pedido pelo Tite vamos colocar dessa forma